Impossível passar despercebida atrás do volante desse FH. E esse nem é o objetivo da Silvia, que dirige essa carreta rosa. A história da chancherense com esses gigantes começou há 15 anos, quando ela decidiu deixar o emprego que tinha em um supermercado e começar a viajar de carona com o marido. E dois meses viajando junto com ele, eu já tinha a habilitação, no caso, para trabalhar com caminhão, ele arrumou um trabalho para mim. E daí, dali para frente, foram 15 anos de estrada, e dali para frente só foi paixão por caminhão, o diesel correndo nas veias, e é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo, me sinto bem estar aqui. O início da carreira foi marcado por muita ansiedade e alguns desafios. Na época, a boleia do caminhão era um lugar predominantemente masculino, mas Silvia, aos poucos, conquistou cada vez mais espaço e confiança. Ela fala com orgulho sobre o aumento do número de mulheres dirigindo e superando as dificuldades encontradas na estrada. Ah, você ficava assim, né, perdida às vezes, né, porque era um mundo totalmente diferente do que eu vivia, né. Então, eu tive que me habituar com essa nova experiência e me apaixonei por ela, né. As mulheres estão vindo, estão trabalhando na estrada também, estão sendo motoristas de caminhão e é uma coisa assim que é uma paixão, né. Não tem, ah, você é motorista de caminhão. Não, você tem que amar, porque queira ou não, não é só mil maravilhas, né. Tem as dificuldades, tem o tempo fora de casa, tem as noites sem dormir, tem o comer fora de hora. Tem várias dificuldades também, né, mas que supera, tudo é superado, né. E cada dia mais a mulherada tá tomando conta da rodagem, né, digamos assim. O motivo que levou a Silvia a escolher o rosa para seu novo caminhão é colorir mais as estradas e levar alegria às pessoas. A escolha pelo rosa foi, eu sempre trabalhei com caminhão branco e eu quis mudar por cor, né, por cor nas estradas que traz alegria. Por eu estar vendo os outros caminhões de cor assim, aquilo me chamava atenção, né. Era uma coisa alegre, bonita, tá passando na estrada. Então, foi essa a opção, né, primeiramente. E depois que eu vi essa rosa da Volvo, me apaixonei também, né, porque é uma cor assim, diferenciada, muito bonita. E pelo fato de eu estar com o caminhão cor de rosa, assim a minha vida mudou, né. Mudou do avesso, porque é muito carinho que eu recebo das pessoas. Aonde eu passo, assim, as pessoas param, olham, abana, buzina. É aquela coisa bonita, sabe, bem contagiante, assim, o carinho que todos passam pra mim, sabe. Então, as crianças, as meninas, nem se fala, né. E os adultos também, tem uns que, né, ah, não vou olhar, mas você olha e ele tá olhando. Bem, né, pelo fato de ser rosa, mas tá olhando, ó. Então, mudou bastante, sabe, eu já tinha bastante carinho das pessoas pelo fato de eu ser motorista. Todos, assim, admiravam, né. Mas agora, nossa, intensificou. Tá bem legal, tá sendo um momento da minha vida, assim, bem diferente, né. Bem, tô curtindo muito. E para aquelas mulheres que têm o desejo de se aventurar atrás do volante, assim como a Silvia fez, ela deixa um recado cheio de coragem e com o desejo de encontrar novas colegas de profissão nas estradas. Quero dizer assim, mulheres vão, vocês são capazes, assim como eu fui, como muitas amigas minhas foram. Todas nós somos capazes, nós somos mulheres emponderadas e a gente tá aí dominando o tapetão também junto com os homens. Não desvalorizando ninguém, né, porque é uma profissão, assim, louvável, né, pra todos. Mas, ah, eu digo assim, ó, mulherada, vamos lá, vamos, ó. Vamos trabalhar de caminhão. Quem tem paixão, vai, troca a habilitação, né, vai, tem fé que tudo vai dar certo. Daqui a pouco tamo aí, trabalhando aí, se encontrando na rodagem, né.